Música Em fervente oração Vem o teu coração Evangelho segundo escreveu Mateus, seu capítulo de número 2 Seu versículo de número 13 Quando você for ler a sua Bíblia Eu quero externar a Deus a minha gratidão Primeiramente a Ele por permitir mais uma vez Eu poder fazer uso e menção Da sua santa e gloriosa palavra Quero louvar a Deus também Pela pessoa do pastor Gregório Acertei, Deus abençoe Obrigado, tá, pastor A irmã A Neide, é isso? Missionária Sidney Que Deus possa abençoá-la De uma maneira especial e poderosa Ao Jefferson Na direção desse trabalho E toda a igreja que presente Que Deus possa abençoá-los Irmãos, eu faço-me acompanhado Com a moça mais linda desta madrugada Eu tenho o hábito de dizer Que eu ganhei na Mega Sena do Senhor Quando Deus deu a minha esposa Você que está solteiro, solteira Logo, logo acerta também Casa faz festa e a gente come bolo Em nome do Senhor Jesus Cristo Darlan Deus abençoe Adriana, Sheila, as crianças Que Deus possa abençoá-la a todos Aos músicos Deus abençoe Ô guitarra Se você puder me ajudar daqui a pouquinho lá Faz a guitarra cantar lá O baterista Todo mundo Em nome de Jesus Que esse horário É o horário que o sono vai aumentando Então me ajuda aí Em nome de Jesus Quantos acharam? Diga amém Amém Assim está escrito o versículo de número 13 E tendo eles retirado Eis que o anjo do Senhor apareceu a José Em o sonho Dizendo Levanta-te E toma o menino e a sua mãe E foge para o Egito Demora-te lá Até que eu diga Porque Herodes Há de procurar O menino para matar E você senta glorificando a Deus Meus irmãos Há quem diga Que quanto mais oração Mais poder Não é isso? Você que pode fechar os seus olhos Curvar a sua cabeça Senhor meu Deus E meu Pai Estamos diante da tua presença Eu sou tão pequeno Senhor Mas eu reconheço A tua soberania e a sua grandeza Eu sou um instrumento na mão do maestro E se o maestro não tocar essa noite Nada vai acontecer Meu amigo Espírito Santo Eu sou dependente de ti Enquanto eu prego a tua palavra Tem liberdade em nosso meio Enquanto eu prego a tua palavra Se porventura dentre nós Alguém que o Senhor deseja curar Essa madrugada Sinta-se a vontade meu amigo Enquanto eu prego a sua palavra Se porventura tem alguém aqui Que o Senhor deseja batizar Com teu Espírito Santo Sinta-se a vontade meu amigo Enquanto eu prego a tua palavra O Senhor tem liberdade Para operar em nosso meio Fala com a nossa alma E com o nosso espírito E Ele viverá para a glorificação Do teu santo nome E você diz amém 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 Daquilo que não existia Criando todas as coisas Criando a ave do céu Criando os animais do campo E criando os peixes do mar A Bíblia diz que Deus forma A Bíblia diz que Deus forma O homem do pó dessa terra E diz a Bíblia irmãos Que após formar o homem e a mulher Deus estabelece no jardim Uma ordem A ordem é esta Que eles poderiam comer De qualquer fruto Que tivesse no jardim Menos da árvore Do conhecimento do bem Do conhecimento do bem e do mal Pois certamente no dia Que eles viessem a comer Eles iriam morrer Só que a morte que Deus Estava falando Não era uma morte física Mas era uma morte espiritual E diz a Bíblia irmãos Que o diabo se apodera De uma serpente astuta E vai convencer a Eva Que nada disso iria acontecer Pois no dia que ela viesse a comer Ela seria semelhante ao Altíssimo Ele utiliza o mesmo argumento Que propôs em seu coração E fez ele cair do céu Querer ser semelhante ao Altíssimo E diz a Bíblia irmãos Que ao convencer a Eva E Eva vendo que nenhum mal lhe aconteceu Ela pega do fruto e leva para o Adão Chegando até o Adão O argumento é Olha eu comi do fruto E nenhum mal me aconteceu Come você também Porque certamente seremos semelhante ao Altíssimo Diz a Bíblia irmãos Que quando Adão come As escamas dos seus olhos caem E ambos percebem que estão nu E vão atrás de folhas de figueira Para tampar a sua nudez Só que diz a Bíblia Que chegava na viração do dia Deus descia para se relacionar com o homem O Criador saia da sua glória Para se relacionar com a sua criatura E diz a Bíblia que quando chega a viração do dia Deus chama o vento pelo nome Desce no ponto de encontro Só que no ponto de encontro não estava o Adão No ponto de encontro não estava Eva Porque a sua preocupação era tampar a sua nudez Ao ponto de Deus passear no jardim O Espírito Santo lhe convenceu Para o ponto de encontro E Deus te trouxe aqui para lhe dizer Não adianta fugir Porque a minha voz vai atrás de você Aqui é igual carro velho irmãos Demora para pegar Mas quando pega Diz a Bíblia irmãos Que após Deus para estar no jardim Adão se apresenta dizendo E a minha nudez impede de eu estar na tua presença No Gênesis capítulo de número 3 Diz que ali vai ter uma assembleia Uma reunião Quem está presente é o Adão Quem está presente é a Eva E a serpente também está presente Deus olha para o homem e diz E aí meu amigo O que aconteceu? Falei para você não comer Da árvore do conhecimento do bem e do mal Adão olha para Deus e diz Foi a companheira que o Senhor me deu Deus olha para Eva E diz E aí minha amiga O que aconteceu? Foi a serpente que tu criaste Pois é assim irmãos Nós temos que criar responsabilidade Do ato que nós cometemos Você já viu alguém Que se afastou da igreja Saiu dos caminhos do Senhor Você diz E aí varão Eu não te encontro mais no culto Ah varão Sabe o que? Eu parei de ir Porque eu não gostava de algumas coisas Que aconteciam na igreja Ele jamais assume a responsabilidade Que ele foi se esfriando com o tempo Ele foi se afastando do braseiro Só que eu vim liberar essa palavra O pavio que fumega não se apaga Em meio ao pecado Deus vai fazer uma promessa Eu imagino a expectativa do diabo Após o homem ter pecado Dizendo Deus vai ter se arrependido De ter formado o homem Deus vai ter se arrependido De ter formado a mulher Deus olha para Adão e diz Adão Como todo pecado tem a sua consequência Eu te digo que tu vai comer Através do suor do seu trabalho Eva Eu aumentarei as suas dores de parto Mas você é serpente maldita És tu Que rastejará E comerá do pó dessa terra Mas não acaba aí Adináceu Que tu vai ferir o calcanhar Mas este vai pisar Sobre a tua cabeça E lá vai Calcanhar ferindo teitura Mas cabeça esmagada Isso aponta para a cruz Isso aponta para o madeiro Isso aponta para uma coroa de espinhos Isso aqui aponta, irmãos Para umas chibatas e o açoites Isso aqui representa a lança Na mão do soldado romano Isso aqui representa o soldado romano Pegando a lança E perfurando o peito de Jesus Mas havia uma promessa Sobre a tua cabeça Que ele iria se entregar Como ovelha mudo para o matador Mas ao terceiro dia Mas ao terceiro dia Ele iria ressuscitar Eu não sei quem crê Ele vive em reina para todos sempre E está aqui para lhe dizer E está aqui para lhe dizer Eu vi atrás de vós Eles são expulsos do jardim E quando eles são expulsos do jardim O tempo vai se passando E quando o tempo está se passando Adriano Deus vai relembrar o povo Da promessa que fez Desde a fundação do mundo Pois levanta um homem Com uma mensagem poderosa Isaías capítulo de número 7 Versículo de número 14 O profeta está tão cheio Está tão cheio Que a mensagem daquele dia Uma mulher virgem Embria Camaiuí Conceberá E dará luz A um menino Qual é o seu nome? Emmanuel Emmanuel E eu não sei quem vai pegar A expectativa do adversário é Deus jamais vai descer de novo Depois da queda do homem Aí Deus levanta um profeta Para dizer Ele vai descer Ele vai descer Para se relacionar Com a tua criatura Com a tua criatura Com o seu nome Emmanuel Deus Isso foi um tapa na cara do adversário, irmãos Eu não tenho por unsurpação Ser igual a Deus Mas se humilhou Tomando para si matéria E habitou entre nós Só que o escritor Só que o escritor aos hebreus Diz, irmãos Que após essa profecia Diz aí a 714 Passa aproximadamente 730 anos Quantos anos? 730 anos E quando a 730 anos Passa aproximadamente Um anjo E eu começo a pregar agora O anjo vai aparecer Para Maria E agora nós vamos Se ligar bem profundo Isso vai Deixa eu te usar Quando o anjo aparece Para Maria O anjo vai dizer Para Maria Maria Bendito és tu Entre as mulheres Porque você conceberá E dará luz A um menino Que o seu nome Se chamará Emmanuel Sabe o que o anjo Está dizendo para Maria Maria Você foi escolhida Para vivenciar E viver uma grande promessa Eu não sei quem vai pegar A palavra que Deus Libera sobre a nossa vida Hoje é Você foi escolhido Você foi escolhida Para uma grande obra Uma grande promessa Está sobre a tua cabeça E eu vou liberar Para quem trouxe glória a Deus Sobre a cabeça dos teus filhos Sobre a cabeça do teu relacionamento Sobre a cabeça do teu casamento Há uma promessa Você é escolha E fruto Da escolha de Deus Procura dois jovens aí Por gentileza E melhora o meu retorno Por favor Diga a vocês E aí O nome irmãos Você faz parte De um projeto De Deus Deus não errou Quando o dedo dele apontou para você Alguém não gostou Porque achou que você seria o perdido Ia morrer na mão do tráfico Ia morrer na droga Ia morrer na cachaça Mas os céus Pra doides Eu escolho você Eu escolho você Alguém jurou pros teus pais Que você ia morrer na mão do crime Alguém jurou pros teus pais Alguém jurou pros teus pais Que a droga ia aceitar a vida de alguém Mas os céus Olhou e disse É ele que eu quero É ela que eu quero Bendita és tu Maria Porque foi escolhida Pra viver uma grande promessa Bendita és tu Maria Que foi escolhida pra viver um grande propósito Eu vim liberar essa palavra Pra quem trouxe glória a Deus Você não é obra do acaso Eu não era nem pra ter sobrevivido No dia do parto Mas eu vim liberar a palavra E eu dou a vara de Deus em minha mão Jeremias capítulo de número 1º Versículo de número 5 Antes que tu formasse no ventre da tua mãe Eu te conhecia E antes que tu saísse da madre Eu te santifiquei As nações Te deem Prazer Profeta Procura dois vasos aí agora Procura dois vasos aí agora Diz você É fruto Da escolha de Deus Você A tua casa É fruto Da escolha De Deus Você não caiu daqui de paraquedas Deus Deus não acendeu uma chamada em você Simplesmente por acender Você é um fruto de uma escolha de Deus Deus Medita isto Maria Entre as mulheres Porque se conceberá e dará luz ao menino Que o seu nome se chamará Emmanuel A Bíblia diz irmãos que o menino nasce Eu vou correndo daqui para minha esposa louvar O menino nasce O menino nasce Quando o menino nasce Diz a Bíblia que os mados do oriente Vê a estrela brilhando Vão até Jerusalém E quando vão até Jerusalém Diz a Bíblia que ia se apresentar no templo de Herodes Os mados olham para Herodes e para todo o povo Dizendo Nós viemos adorar e prestar oferta Para o rei dos judeus que acabou de nascer Herodes ao ouvir isso irmãos Ele fica preocupado E quando ele fica preocupado Diz a Bíblia irmãos Que ele arma uma estratégia Qual é a estratégia Lucas? Obrigado Chamar irmãos os estudiosos Para ver qual era a profecia Para saber onde Jesus tinha nascido Belém da Judéia Herodes fala para os magólias Vão até Belém da Judéia Procura o rei dos judeus E quando vocês encontrarem Retornam para cá para Jerusalém Porque certamente eu vou ir e adorar ele Eu vou ir e vou prestar meu culto a ele Só que Herodes irmão é um tipo de moço Que libera palavras bonitas Mas por trás age por falsidade Vai doer mas vai sarar alguém E diz a Bíblia irmãos que quando os magos vão para Belém da Judéia O anjo vai aparecer em sonho para os magos E vão dizer não retornem para Jerusalém Alguém tem mão para levantar porque vai lá a profecia da parte de Deus Tem força para levantar a mão ainda e irmão Essa é a madrugada que Deus vai revelar a verdadeira identidade de Herodes Essa é a madrugada que Deus vai tirar do teu caminho Toda falsidade Essa é a madrugada que Deus vai tirar do teu caminho Todo falso amigo Essa é a madrugada que Deus vai tirar do teu ato Todo inimigo disfarçado Deus vai revelar a identidade de Herodes aqui hoje Lobos disfarçados de ovelha Que quer apresentar uma coisa que não é Devido a um projeto que foi apresentado Porque Herodes é o tipo de moço que briga por cadeira E quem briga por cadeira não é digno de trono Quem briga por cadeira é igual Eli A cadeira quebra, morre e fica frustrado Mas quem Deus ungiu a cabeça Pode estar no pasto Pode estar no deserto Pode estar no Egito Alguém vai olhar e vai dizer É rei, é rei, é rei É rei Ale, mãe Alguém que está no fome Alguém que está no fome Alguém que está na cadeira Tá com medo de simplesmente um menino que acabou de nascer Acabou de nascer, mas alguém já está dizendo, é rei Porque eu não dependo do lugar Para determinar aquilo que Deus tem para mim Porque tem gente que acha que é o lugar Mas é sobre aquilo que você carrega Eu estou pregando para jovens aqui Que era para ter estourado há muito tempo Mas está no pasto E alguém está dizendo, desiste das chamadas Desiste do ministério Desiste da vocação Não prega mais, não vale a pena Não louva mais, não vale a pena Entrega carteirinha, sai do grupo Para com essa besteira Mas eu me liberar essa palavra No palácio ou no deserto No palácio ou no pasto Há uma promessa sobre a tua cabeça E não é o ambiente que vai invalidar Aquilo que Deus tem com você Não vai, não vai, não vai Bate na palma da mão de alguém E diz o ambiente Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Aquilo que Deus tem para você O ambiente não invalida Aquilo que Deus tem para a tua história O anjo revelou Porque para toda a estratégia do adversário Para toda a estratégia do adversário Deus sempre tem um Eliseu Quem é de Bíblia come Bíblia agora A Bíblia diz que o rei da Síria Planejava uma emboscada contra os exércitos de Israel Quando ele acampava Deus revelava o profeta Eu vou ir para isso aqui Quando ele acampava Deus revelava o profeta Porque o diabo está achando que vai pegar Gente de surpresa aqui Mas essa é a madrugada Que Deus vai revelar tudo que está em oculto Eu vou liberar para quem trouxe glória a Deus Essa é a madrugada do livramento da parte Olha lá Essa é a madrugada Que Deus vai descendo o arraial Vai desfazer os laços Vai cortar o arco Vai cortar o aço Vai queimar carro no fogo Vai dar livramento Olha lá Olha lá Essa é a madrugada Que Deus vai dar livramento Para a história de alguém Estava tudo preparado Estava tudo planejado Isso, terra Estava tudo pronto Só que Deus aparece em cena Só que o inimigo não fica contente uma vez só Eu vou empregar a Bíblia essa madrugada Adriano O inimigo não fica contente De tentar uma vez só E derrubar alguém A Bíblia diz que ele levanta um decreto A segunda maior matância dentro da Bíblia Ocorre no capítulo de número 2 Do evangelho de Mateus Lembra do êxodo Deus fazendo o povo eduquecer Na terra dos egípcios Qual foi a ordem? Criança do sexo masculino De dois anos para baixo Morre todo mundo Herodes gostou do plano E diz Olha eu fui enganado Por causa disso Todas as crianças Do sexo masculino De dois anos para baixo Vai morrer Ninguém vive Ninguém vai sobreviver Olha irmão Só que quando Herodes está planejando Pela segunda vez Matar o menino O anjo do Senhor Vai aparecer para José O diabo não fica contente Com o teu crescimento Lucas você me deu duas bases bíblicas Que o diabo não tenta simplesmente uma vez Solta a terceira Para comprovar aquilo que você fala Lembra de Davi Os filhos teus Estavam em uma guerra Com o povo de Israel Golia se apresenta no vale de Elá Zumba do povo de Israel Quem se apresenta? Davi Quando Davi derruba o gigante Escute isso aqui Quando Davi derruba o gigante Os filhos teus Correm para a terra de Gat Quando os filhos teus correm para a terra de Gat Diz a Bíblia que o exército de Jerusalém Começa a perseguir os filhos teus Quando te perseguem os filhos teus Todo mundo morre E poucos se escapam Quando eles estão retornando para Jerusalém As mulheres pegam o instrumento E saem pelas ruas Se alegrando Dizendo Saúl feriu milhares Mas Davi dezenas No dia seguinte O espírito mal se apodera de Saúl Quando se apodera de Saúl Diz a Bíblia que Davi te acostuma De se apresentar para dedilhar Arpa Ô irmão Se você não pegar isso aqui Você tá ruim Você dá um pisadinho terra Assim ó No pé do irmão Para ver se ele acorda E dá glória Escute isso aqui Davi se apresenta Com o instrumento de De arpa Na mão de Saúl Há uma lança Davi Começa a dedilhar A arpa E a arpa Na Bíblia Fala de instrumento De adoração A Deus Lança Fala de instrumento De ataque Quando Davi Começa a dedilhar Sua arpa Diz a Bíblia Que Saúl pegou Sua lança Lançou contra Davi E gritou Gravei Davi Na parede E tá no testem E Davi Desviou E Davi Desviou Não foi só Por uma vez Saúl pega a lança Lança sobre Davi Davi desviou Pela segunda vez Porque madrugada Porque madrugada Irmãos É pra quem carrega a arpa E quem carrega a arpa Lança de Saúl Não atinge Quem carrega a arpa Não tem instrumento Não tem calúmia Não tem difamação Não tem inveja Toca o tambor Faça uma macumba Mas Deus dá livramento Mas Deus Alguém pega a palavra Essa é a madrugada Que Deus tá livrando As duas mãos pro alto Por gentileza As duas mãos pro alto Por gentileza Madrugada é loucura Vou me liberar Essa palavra Pra quem trouxe glória Deus O diabo amou Pra te derrubar Lá dentro Da tua empresa O diabo amou Pra destruir Teu relacionamento E alguém dizer Vai rachar O diabo amou Pra arrancar A vida de alguém Mas essa é a madrugada Enquanto os adoradores Estão dedilhando Suas arpa Com seus instrumentos De adoração Deus vai descer Do arraial de alguém Deus vai descer Na casa de alguém Deus vai descer Na faculdade de alguém Deus vai descer Na escola de alguém Graças a Deus Que nós não somos Aladim Pra estar em cima de tapete Pra outros Virem puxar Mas nós estamos Com uma parábola Que Jesus escreve No evangelho de Mateus No seu capítulo De número 7 Alcôr Estou quietificando A sua casa Sobre a rocha O vento vem Os rios transborda A tempestade chega Mas essa casa Verdadece de pau Eu não sei quem quer Mas há anjos Voando sobre este lugar Eu via correntes e mãos Que pegavam de um lado Para o outro Mas esses anjos Têm uma espada de foda E Deus está dizendo É essa madrugada Que eu vou quebrar As correntes Alguém vai crescer Vai produzir Uma imagina Se prepara Porque Deus vai forçar Olha lá Quem pega Quem pega Zatá Zatá na bacana Comida tá Zé dera me como Eu não venço ali Abre a boca pra Se prepara Porque o diabo Queria amar a mão de alguém O pé de alguém Mas olha o anjo Como guerreia Olha o anjo Como guerreia Vai guerrear Vai guerrear Quem entra nessa guerra Quem entra nessa guerra Entra 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 Zatá Zatá Quem pega Fly Há! Alguém decretou falência na história de alguém Mas Deus decretou foi vida alguém jurou que a empresa de alguém iria quebrar, mas Deus está enviando patrocinadores, alguém jurou que o seu projeto não ia gerar, não ia crescer, não ia produzir, mas Deus está dizendo, eu sou teu patrocínio, eu não sei quem crer, Deus está dizendo, tira o passaporte, tira o passaporte, vai viajar, Deus vai dar, hospedagem Deus vai dar, a passagem Deus vai dar, quem pega, Deus vai patrocinar, olha lá, olha, satã, caba na raia, entra nesse pássaro de ferro, e atravessa, Deus vai levar, Deus vai levar, Deus vai levar, eu o Senhor te dei um projeto, conheço o teu coração, ah, se tivesse pelo menos 10 ligado aqui, e te digo, eu sou o teu recurso, ai, 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 eu faço esse projeto sair do papel, mando empresário, meio, eu só falei, através dos trabalhos, restaurarei pessoas, que te ajutarem, porque eu vi, quando você fez a planta do projeto, Eu ouvi, e ouvi quando você diz, eu quero desse jeito Quero trazer tal pessoa, quero fazer de tal forma E Deus está dizendo, eu vou te enquadrocinar Quem pode adorar? Eu tento manter a ética, mas vigília Não dá O anjo aparece para José, pastor E quando o anjo aparece para José Olha só o que o anjo vai falar para ele Pega o menino Pega a Maria E desça para o Egito Parece que Deus está voltando atrás na história O Egito fala sobre terra estranha Fala sobre terra negra Porque às vezes Deus nos leva em alguns lugares que a gente não entendemos Tem coisas que Deus faz que parece que é loucura Deus às vezes coloca alguém no leito do hospital Para ser profeta para alguém Deus faz umas coisas doidas Às vezes Deus quebra alguém Para entender que nunca foi sobre ele Nunca foi sobre o QI dele O quanto ele estudou Mas é para ele entender que é dependente da graça E a graça E a graça é um favor imerecido Que nós não merecíamos Mas ele resolveu dar Você está aqui Você está aqui Não é porque você é bonitinho Mas foi porque a graça te escolheu Quando a depressão Quando a depressão queria tirar sua vida A graça foi lá Quando o diabo queria tragar sua alma A graça de Deus foi lá Eu entrei naquele quarto Quebrei as algemas E te dei vida de novo Naquele acidente que era para você ter morrido A minha graça foi lá Ai, 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 ai Quando alguém falou Você não vai ser feliz Não vai casar e não vai ter filhos A minha graça foi lá E eu te dei uma bela família Quando alguém achou Que você não seria ninguém A minha graça te ungiu Te revestiu E deixou em você E olha você Aqui é a graça A graça se revela a José E desce para o Egito O lugar não é bom, Senhor Mas desce O lugar não é favorável Mas desce Porque eu vou te colocar no meu esconderijo E quando eu coloco alguém no meu esconderijo Não tem ninguém que ache Estava tudo preparado em Jerusalém Estava tudo preparado para os soldados E para Belém de Judéia Só que Deus pega o menino E a família e esconde E quando Deus esconde Não adianta forçar a barra, irmãos Porque se força a barra Para voltar e ficar em evidência Morre E eu estou pregando para jovens Aqui que Deus te colocou Foi no esconderijo Ninguém te acha Você diz Sou bom Mas ninguém te acha Está no esconderijo Você diz Eu sei Mas ninguém te acha Eu sei Ninguém te acha Uma vez no esconderijo Querendo estar em evidência Morre E eu vim liberar essa palavra Para alguém não apareça Antes do tempo de Deus Porque se aparecer Tem um Herodes Querendo te matar Deus está escondendo Alguém hoje aqui Deus está preservando Alguém hoje Deus está preservando A chamada de alguém aqui Deus está preservando Os filhos de alguém aqui Deus está preservando O ministério de alguém aqui E Deus está dizendo Se aparecer fora do tempo Herodes te mata Mas quando eu ordenar Você sair Não tem Herodes Não tem soldado Não tem sistema Que vai datar Aquilo que eu apresento Aquilo que eu apresento Aquilo que eu apresento Para nós caminharmos Para concluir Que eu sei que você está cansado E quer ir embora Fica lá Até a segunda ordenança De Deus Eles descem E estão no Egito Só que quando eles estão No Egito Há um anjo Que desce em Jerusalém E trata diretamente Com Herodes Pastor da lã Porque uma vez Que Deus me esconde Para mim não está Em evidência É Ele que compra a guerra Oh irmão Uma vez que Deus quer me esconder Eu não estou em evidência É Ele que compra a peleja E eu vim dizer Essa palavra Para alguém Feriram a tua honra Quiseram pisar No seu nome Mas Deus te esconder Mas Deus te esconder E diz Você não vai falar nada Tentaram te ferir Com palavras E meu solo Você não vai falar Você não vai falar nada Você sabia do esquema E meu solo Você não vai falar nada Fica no meu esconderijo Porque eu estou enviando Um anjo Para tirar Eu estou enviando um anjo Para tirar A satisfação De Herodes Essa peleja Não tereis Que pelejar Eu compro a sua guerra Eu compro a sua guerra Eu compro a tua guerra Se coloque sobre seus pés Em nome do Senhor Jesus Dá um sorriso Para esse jovem Diz Essa é a madrugada Vamos irmão Se estiver faltando dentes Ele nem vai perceber Diga Essa é a madrugada Que Deus está comprando A sua guerra Essa é a madrugada Que Deus está comprando A tua peleja Essa é a madrugada Que Deus vai descer No arraial de alguém E está dizendo Eu vou te justificar Há uma graça Pairando em nosso meio aqui Há uma graça de Deus Pairando em nosso meio aqui Eu não sei quem crer Mas Deus está dizendo Eu estou comprando Essa tua guerra Eu estou comprando Essa tua peleja E nessa peleja Não tereis que pelejar Somente com teus olhos Verá O que eu vou fazer Eu vou te justificar Vou tirar o teu nome Da boca de alguém As duas mãos Para cima Por gentileza Procura um jovem Cheio do Espírito Santo E aí Vira de frente Vira de frente Com ele aí Vira de frente Aí irmãos Eu aprendi Que quem senta do lado É porque tem um grau De intimidade com a gente Na verdade E se não tem Você faz amizade Agora que nós Vai tudo pro mesmo céu Só se ele não gostar Do céu E querer ir pro inferno Eu acho que ele não quer Então vira de frente Pra esse irmão Pra esse irmão Agora Porque Deus está dizendo Hoje pra alguém Eu vou te habilitar Pra aquilo que eu vou fazer Na tua história Eu vou te habilitar Para os lugares Que eu farei Os seus pés chegar Eu vou te habilitar Pra mesa Que está preparada Pra você sentar Eu vou te habilitar Pra viver aquilo Que eu tenho Pra você De mão levantada Feche seus olhos aí agora Eu vou contar até três E no três Você vai abraçar Esse vaso E vai dizer Deus te enche Pra te habilitar Com uma grande promessa Deus te enche Pra te habilitar Com uma grande promessa De uma levantada Eu oro agora Senhor meu Deus E meu Pai A tua palavra Foi pregada A verdade é Senhor Que tem pessoas Que quando sabem Do projeto Quando sabem A promessa Fazem de tudo Para matar Mas a minha oração Nessa madrugada É que tudo aquilo Que foi preparado As ferramentas Que foram preparadas Vai jogando Por terra Nessa madrugada Eu conto dois A glória Dessa última casa Vai ser maior Eu conto dois E mesmo Se prepara Pra viver O extraordinário Eu conto três Abraça Abraça E diz Deus te enche Pra te habilitar Eu conto dois Eu conto dois Eu conto dois Eu conto dois Não vou Eu conto dois Eu conto dois Eu estou contigo 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 Eu sou meu pai Eu sou meu pai Eu sou meu pai Eu sou contigo, eu sou o teu abrigo Não temas, filho meu Eu sou contigo, eu sou contigo É pra cá machucar, é macharaiar Eu sou contigo, eu sou contigo É pra cá machucar, é macharaiar E se o teu barco parecer que o anjo está balançando pra lá e pra cá Ele está causando uma pedra Ele está causando, olha só quem vem Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Parece que é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus E se o teu barco parecer que o anjo está balançando pra lá e pra cá Está causando medo Vai, adora, está causando, vai, olha ele Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Sacando uma ordem para o vento Eu sou o dono do tempo Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Quem tem glória, abre a boca pra dar glória agora Quem tem glória, abre o meu mundo agora Porque o Espírito de Deus vai tomar alguns vasos aqui agora na marcha Porque enquanto uns marcham na terra Deus está cortando laços nessa madrugada Enquanto umas pessoas Deus vai tomar no espelho Portas de pão estão sendo estouradas agora Deus vai colocar uma porta aberta que será divisor de água Divisor de água, divisor de água, divisor de água, divisor de água pra tua vida Adora, adora, adora Ele, adora Você pode orar comigo, vai? Pai nosso do céu, santo é o teu dom Diga mais! Diga mais! Oh, aleluia! Buscamos tua vontade Oh, na terra todo é É só pra quem quer o céu Deixa o céu Deixa o céu Descer Na terra Eu quero exatamente qual? O céu Pode descer Deixa o céu Descer Deixa o céu Deixa o céu Descer Deixa o céu Descer 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 Desce 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 Deixa o céu descer pra curar, pra renovar, pra batizar, pra te abraçar, pra te curar, pra renovar Deixa o céu descer, deixa o céu descer, descer, descer Cura Jesus, cura Jesus, rebreca na chaiá, desce o céu descer Deixa o céu descer, deixa o céu descer Deixa o céu descer, o céu descer Deixa o céu descer O céu tá curando gente aqui O céu tá curando enfermidade aqui É o deca na chaiá, o céu está curando depressão aqui Ansiedade, ele tá curando alguém aqui O céu tá curando aqui Levanta tua mão e diga ser o reino O céu é o reino, o céu é o poderito Vai, abre a boca pra adorar, abre a boca pra adorar, exalta, vai Luta Luta É o deca na chaiá, o céu é o duro É o deca na chaiá, o céu é o doro Está sendo quebrado O sujo de morte É para baixar É para baixar Toda a mão de sol tem quebrar da mão na cruz Esse é o seu milagre, então Então seja curado Alguém é da doce Entra, 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 entra Cadê os guerreiros da madrugada? Vá! Quem é do Espírito? Dizem-lhe as coisas do Espírito Seja seu agora O céu desceu Oi irmão, Deus está tomando os vasos ainda Quem é batizado com o Espírito Santo? Levante a mão aí para me ver Olha o quanto de gente batizada com o Espírito Santo aqui Procura alguém que não é batizado com o Espírito Santo agora Um som é transmitível, irmão Nós vamos pregar junto agora Você vai ministrar batismo com o Espírito Santo para alguém que não é batizado Quem não é batizado com o Espírito Santo? Quem não é batizado com o Espírito Santo? Eu preciso de um toche aceso De mão levantada Quem não é batizado? Eu preciso de vasos batizados com o Espírito Santo Procura esse irmão que está de mão levantada aí agora É para quem crê que Jesus batiza ainda, irmão Se for com falta de fé, nem vai Quem não é batizado de mão levantada aí, irmão? Cadê os vasos que estavam pulando aqui até agora? Tem um irmão de camisa verde aqui de mão levantada Eu preciso de um vaso cheio de Deus aqui E nós vamos orar para Jesus batizar com o Espírito Santo agora Essa madrugada não é madrugada para frouxe Essa madrugada não é para madrugada de pessoas casas Essa madrugada não é madrugada para quem quer água na canela Essa madrugada não é madrugada para quem quer água no jubico Essa madrugada é madrugada para quem quer mergulhar no oceano É para quem quer mergulhar no oceano Ministra agora Ministra agora Ministra batismo com o Espírito Santo agora Jesus vai começar a tocar quem não é batizado agora Quem quer ser batizado Vai enxergar agora Jesus Vai enxergar agora Jesus Vai enxergar agora Jesus Enxergar agora Jesus Enxergar agora Jesus Enxergar agora Jesus Emotê nemت Украї Emotê kara 등 é 알려gar metaphigkeit Si Enxergar agora înxergar 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 2019 Mepser Psalm 10 Amor Inxergar Highway Amor Emxergie Dom Amor Or śmers Amor Sacra Enche, 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 enche Espírito, Espírito Que me conhece como um fogo Vem, 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 vem! Vem, vem, vem com oche Vem, vem com oche Vem, vem aqui Vem becaxe, vem! Vem, vem, vem! Ele é Podemos sentir a tua presença E as palmas E as palmas As palmas Glória a Deus 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 Mãe Deus, é Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Que presença. Que noite maravilhosa. Você não irá sair. Da mesma forma que você entrou. Você nunca mais irá adorar a Deus. Da forma que você adorava. Porque hoje. Cada um que está aqui. Está sendo aqui diferente. Com renovo. Com cura. Quem veio buscar cura. Está saindo daqui curado. Quem veio buscar renovo. Está saindo daqui renovado. Quem veio buscar algo da parte de Deus. Está saindo daqui. Com posse de vitória. O que você nessa noite ofereceu a sua adoração em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Essa é a adoração que Deus quer de mim e de você. Em espírito e em verdade. Amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Pode acender as luzes. se eu pudesse eu ficaria aqui até até sair o sol está tão bom esse lugar essa presença que ela nunca saia que essa presença possa nos acompanhar no dia a dia no trabalho, na faculdade em casa que essa presença nunca falte que a presença de Deus em nossas vidas, amém? Glórias a Deus quero agradecer as pessoas que estão nos assistindo né Lucas falou Japão Venezuela enfim, vocês que estão assistindo de outros países que Deus possa ter alcançado a vida de vocês amém? Glórias a Deus quantos estão felizes aqui? quem está sentindo aí algo diferente? Glórias a Deus quero agradecer a todos os irmãos todos os cantores pregador os obreiros os músicos são uma benção são uma benção abba praise pessoal da equipe de som pessoal das luzes Deus abençoe a cada um nessa madrugada e mês que vem e mês que vem última sexta-feira do mês tem muito mais amém? quem vai estar aqui? ou glórias? quem vai estar aqui na vigília do Cid Caram? glórias a Deus glórias a Deus gostaria de passar o microfone para o nosso pastor para ele para ele estar encerrando o trabalho amém? eu queria chamar o pastor Lucas para vir orar e ministrar a bênção apostólica quem está saindo daqui abençoado? amém? na outra na próxima sexta-feira a última sexta-feira do mês nós estaremos aqui novamente pela graça e misericórdia de Deus pastor Lucas vai orar e ministrar a bênção apostólica meus irmãos a paz do Senhor a todos vamos restaurando Senhor meu Deus muito obrigado Deus por mais essa oportunidade por mais essa madrugada Senhor que o Senhor nos concede meu Deus querido pela manifestação da tua palavra Deus querido pelas vidas alcançadas pelos corações alcançados dessa noite eu te dou graça Senhor e te peço nesse momento para que o Senhor leve teu povo em paz em segurança Senhor querido nos dando um final de semana abençoado Deus que nós possamos a cada dia meu Deus querido eu estar na tua presença e assim eu te agradeço em nome de Jesus amém curva a sua cabeça estenda as suas mãos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o grande amor do nosso Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos todos digam amém amém na presença de Deus derramar mas só pode destruir o que está dizなくr друзe se torna e ela vai acontecer